Comissário Faustino da Costa Hato Assunto durante participa em programa Grande Entrevista Quinta Semana e Estúdio 2, Bebora Dili. Faustino até tem a situação atual em Timor-Leste, lá o Hacpantec Tebes tem uma contribuição para o União, mas o problema que exira no Bemoso, no Bema Balon, generaliza esse problema nacional. A gente tem uma pessoa que não tem, mas o que a gente tem um trabalho, a gente tem um alimento, a gente tem um acesso de informações e depois, a gente tem um acesso de informações, é sempre acontece. A gente tem uma situação atual, a gente tem uma comunidade, A gente tem que ter uma experiência. A gente tem que ter uma experiência. A gente tem que ter uma experiência que a gente tem que ter um trabalho. A gente tem que ter um trabalho muito, desde o governo do governo. Mas isso é uma sociedade, mas também a gente tem que ter contribuído, Comandante Israel Penitelli afirma que o impasse político no Timor-Leste morre o orçamento do Adesimo, mas o povo na sociedade continua morre sacmático. Equipa Cobertura, Xiemen.